O objetivo do programa é prover apoio aos agropecuaristas de propriedades leiteiras de pequeno e médio porte do município. É que a produção local seja cada vez maior e com mais qualidade. O programa Mais Leite contempla a criação do pilar da pecuária leiteira dentro do nosso programa Novo Agro, tornando-se parte das ações do município para o desenvolvimento da pecuária leiteira. No programa Mais Leite, em um primeiro momento, 20 pequenos produtores rurais do município de Uberlândia receberão assistência técnica em gestão econômica financeira, boas práticas agropecuárias e manejo nutricional. É Uberlândia sempre à frente, agora também na pecuária leiteira.